Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro de panela. O que nós vamos precisar? Uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, cinco colheres de achocolatado em pó. Então vamos lá colocar o chocolate. Pegue uma colher limpa, um, dois, e vamos lá levar ao fogo. Fogo alto para ser mais rápido. Mexe bem. Quatro minutos. Não tem minuto, quando estiver mostrando o fundo da panela pode desligar. Olá gente, pode desligar o fogo que este é o ponto certo do brigadeiro. Mostrando o fundo da panela. Olha aqui para vocês verem. É só esperar esfriar e fazer as bolinhas. Para vocês fazerem a bolinha, unte a mão e faça as bolinhas. Essa é a bolinha de maquiagem. É pularha para cima.